Olá cheirosos, vamos embora pra mais um vídeo de destaques aí do mês, agora né, já iniciamos praticamente o mês de agosto e eis que o mês de julho ficou pra trás, foi o mês de férias, deu pra eu curtir assim bastante coisa, usar perfumes diferentes perfumes mais versáteis, fizeram dias bem frios, mas também fizeram dias quentes, então foi uma loucura de mês assim teve dias de sol que parecia que a gente estava entrando no verão e aí de repente vinha aquela onda gelada de frio e aí, sabe, temperaturas caíram drasticamente, então deu pra usar de tudo durante esse mês mas eu acabei sendo mais básica nos que eu mais usei, nos que eu mais repeti, os perfumes que eu mais usei são esses que estão aqui nessa bandejinha então eu espero muito que vocês curtam aí esse vídeo, tem novidade aqui também de perfume que virou vício aqui durante esse mês, tá vai me deixando comentários aí também dos perfumes que você mais curtiu usar aí no último mês teve alguma novidade que você descobriu e que você acabou se apaixonando, vai dividindo aí comigo que eu adoro saber o que vocês andam usando, o que vocês andam gostando de usar já vou te convidando também a se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações e me seguir lá no Instagram, arroba Thaís Pimentel Oficial deixo sempre aqui embaixo, por lá a gente tá sempre falando sobre perfumaria, tá então olha só, vou começar com um, né, que foi um classicão, que eu tava super querendo essa fragrância aqui que foi o My Way, eu já tinha recebido um decant dele lá da Musky One, tá deixo sempre pra vocês aí no box de informações a Musky One trabalha com decantes de lançamentos, de perfumes importados, de perfumes descontinuados tem perfumaria de nicho lá também e eis que eu me apaixonei tanto por ele, depois ele acabou virando frasco recebi lá da Dye Imports, Dye Imports trabalha com perfumes importados, todos originais lá também vocês encontram miniaturas de fragrância algumas versões eles também trabalham em tester, que foi esse daqui que eu recebi, esse litrão aqui ó, tester maravilhoso, todo completinho, com caixinha branca e eis que eu realmente me apaixonei demais por esse perfume, muita gente comentou ai, achei muito doce, achei muito potente, um perfume marcante, ele é marcante ele tem sim o adocicado da baunilha super presente aqui mas esse doce que o pessoal comentou aí, pra mim, né, o que aparece mais aqui são o doce das flores, né, ele tem flores muito potentes, muito marcantes ele tem tuberosa, ele tem jasmin, ele tem uma composição floral branca extremamente potente e adocicada então ele não é um perfume doce melado, ele não é um perfume gourmand, não o adocicado mesmo vem da baunilha misturada com as flores então ele é um doce floral porém, apesar de tudo isso, ele é um perfume muito alegre, muito jovem normalmente perfumes florais brancos com tuberosa costumam ir pra um lado um pouco mais sério, né às vezes a gente fica até com receio de comprar perfume que tem tuberosa sem conhecer a não ser que você ame tuberosa, porque a tuberosa toma conta mesmo das fragrâncias mas aqui ficou uma coisa tão equilibrada, gente, ao mesmo tempo muito elegante um perfume muito fácil de agradar, de usar no dia a dia, ele fica bonito desde uma roupa social, assim, até uma roupa mais despojada, sabe eu achei ele um perfume muito vibrante então pra mim foi um lançamento super acertado, assim, da Armani, né, da Giorgio Armani que eles ainda não tinham algo nesse tipo então, apaixonadíssima, foi o favoritão dele inclusive esse mês eu resenhei ele pra vocês o próximo, né, um querido da minha vida que é o Jadori, aí eu tô usando muito esse daqui da Aiden que é o inspirado sempre comento da Aiden aqui pra vocês esse mês eu fui viajar, acabei levando, né, perfumes menores e esse foi um dos que eu levei eu adoro levar Jadori em viagem eu não sei como é que isso vai pra vocês quando vocês viajam, se tem algum queridinho que vocês gostam de levar mas normalmente Jadori, ele sempre me traz boas lembranças eu sempre marco bons momentos com ele então acho que é por isso que eu gosto de carregar ele comigo quando eu vou pra algum lugar ele sempre marca bons momentos, sabe e além do que ele é um floral potente essa versão aqui é inspirada no Jadori ou de parfum tá extremamente fiel, tá com aquele jasmin aparente com aquele floral cremoso luminoso também é um perfume que eu gosto de usar à noite também quando eu viajo então maravilhoso, tá esse daqui da Aiden deixa o número dele aí pra vocês também o próximo foi, né a novidade aí que é um perfume que eu comprei também no Blind que eu até deixei lá no vídeo de perfumes importados pra vocês e esse daqui da linha Montalha é o Musk Rose Intense extremamente apaixonada por essa fragrância aqui muita rosa, muita baunilha também um perfume que eu diria que é um rosado cremoso que tem aqui porém pouquinhas borrifadas dura o dia todo ele é um perfume que exala super bem e como eu já comentei com vocês a rosa da Montalha pra mim ela é maravilhosa normalmente os perfumes que tem rosa lá da Montalha são perfumes que eu me apaixono então super, super aprovado esse daqui fiquei viciadinha nele gostei de usar ele nos dias um pouco mais frios porque eu acho que esse lado esse fundo adocicado que ele tem é muito maravilhoso, tá o próximo foi um perfume da Primacial e esse daqui é recém-chegado eu tô pra fazer um vídeo de várias novidades aí pra vocês mas eu já vou colocar esse daqui no favorito porque eu realmente me apaixonei nesse daqui é um F32 inspirado no Euphoria de Calvin Klein gente, que perfume é um perfume sedutor, oriental e essa versão tá muito agradável tá, aquele tipo de perfume viciante sabe, que você quer ficar cheirando eu quero fazer uma resenha só dele pra vocês vocês que curtem aí Euphoria pode se jogar nessa versão aqui ou pra quem ainda não conhece mas quer um perfume assim mais sedutor ele tem um patchouli assim de fundo refrescante ele tem também notas frutadas aqui ele tem lixia tem romã então ele é aquele perfume sabe, que traz a sensação de uma corzinha roxa assim de fragrância com um certo frescor um certo ardidinho de fundo conheço pessoas que amam essa fragrância que usam já há muito tempo e quando a Primacial se inspirou nele eu já fiquei super curiosa pra conhecer achei que além de estar muito fiel ele também tá muito agradável sabe, o ardidinho dele tá ali na medida assim, aquele refrescantezinho de fundo dele tá ali na medida então ele tá aquele sensual sem ser tão avassalador ele tá na medida, sabe então realmente amei F32 da Primacial grata surpresa essa fragrância aqui algumas pessoas já tinham me pedido pra falar dele aí quando chegou, né já fui correndo testar o próximo foi um perfume da Natura e esse daqui é um clássico, né mas eu peguei ele várias vezes esse mês pra usar às vezes eu tava querendo um floral assim, frutado que fosse levemente adocicado mas que ficasse um pouquinho mais de tempo na pele e acabava indo ali nos nacionais e acabava pegando ele, sabe eu acho esse perfume agradável demais, sabe é o tipo de fragrância que dá pra usar no calor dá pra usar no frio ele fica super bonito pra trabalhar também eu acho que ele combina com todos os estilos de mulheres, sabe aquele perfume versátil que vai combinar com todos os estilos de mulheres, sabe então ele tem um frutado adocicado aqui super agradável além também de flores e depois ele fica com aquele cheirinho básico de Natura de banho tomado de pele limpa então ele realmente é muito agradável e nesse mês aqui eu usei ele tanto em dias quentes quanto em dias frios e ele não desandou em nenhum dia ele ficou super bacana então o Luna, né que eu acho que também já é conhecido muito aí de vocês querido por muita gente e o último, não menos importante é um classicão que eu sempre falo dele aqui pra vocês que é o Mongerlan Bloom Off Rose na versão Old Parfum eu vou vendo ele diminuindo assim, já vai me dando uma tristezinha no coração porque esse perfume aqui é muito querido, gente essa é uma fragrância extremamente coringa extremamente, assim, versátil o ano todo no calor ele fica maravilhoso e no frio também então eu gosto muito dessa construção de rosa que tem aqui com lavanda, né a rosa que tem aqui é uma rosa muito aveludada é uma rosa fácil de agradar aparece cheirinho de pétala de rosa mesmo, sabe então super recomendo pra vocês pra quem não conhece essa versão Old Parfum aqui super vale a pena ter e ele é um perfume que às vezes ele fica meio encostadinho mas quando eu pego pra usar, gente eu quero usar sempre sabe, aquele perfume que você começa a viciar que você quer usar direto facinho de virar assinatura esse daqui também tá então esses foram os destaques, né do mês aqui na minha bandejinha foram os que eu mais usei esses perfumes aqui que eu super curti usar aí nesse mês, né destaque pras novidades que foi o My Way, o Jador e também o Euforia da Primacial, ok então é isso, galera espero muito que vocês tenham curtido aí este vídeo não esquece de deixar pra mim os destaques de vocês que eu vou adorar saber quem curtiu o vídeo não deixa de dar aquele like aí pra mim um super beijo pra vocês e até os próximos tchau, tchau